Não adianta tomar mais e mais café. A sua energia não vai aumentar se você não repor o nutriente que o seu corpo parou de fabricar a partir dos 30 anos de idade. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico educador em saúde e o nutriente que eu estou me referindo é a coenzima Q10. Infelizmente, como eu falei, o seu corpo vai parando de produzir esse nutriente a partir dos 30 anos e só tem um jeito de repor as quantidades necessárias. Através da suplementação natural. Eu recebo milhares de queixas dos meus alunos e seguidores em relação a baixa energia. E pensando nisso, eu desenvolvi um suplemento 100% natural de fontes nobres e altamente concentradas desse nutriente, o Vita Q10. E para você começar a repor as quantidades essenciais para o seu corpo funcionar bem e em plena energia, eu quero enviar para a sua casa uma amostra grátis para você testar. E para receber, basta clicar agora em Saiba Mais e ler com atenção todo o passo a passo. O estoque está bem limitado, então corre que ainda dá tempo. E para receber, basta clicar agora em Saiba Mais e ler com atenção todo o passo a passo a passo a passo a passo a passo.